O tema do debate de hoje são as greves de servidores técnico-administrativos e de docentes da Universidade Federal de Goiás. E estão conversando conosco sobre esse assunto o Flávio Alves da Silva, que é diretor da Adolf de Sindicato, e também o João Pires, que é diretor do Sinti e Fisgo. Bom, João, você falou no bloco anterior da questão do IF Goiano, do IFG. O Flávio também ressaltou agora que os estudantes deflagraram uma greve estudantil. É um movimento que não nasce só dos servidores técnico-administrativos da UFG e dos docentes também. É uma situação, uma conjuntura mesmo do serviço federal que está sendo sentida aqui em Goiás também, né? Exatamente. A política do governo tenta nivelar o conjunto dos servidores públicos com essa proposta apresentada de política salarial para os próximos quatro anos, concedendo 21,3%. Pode ser interessante para algumas carreiras, pode atender algumas carreiras, mas a nossa, que integra o PCCTAI, que são os técnicos administrativos em educação das universidades e institutos federais, ela está longe de atender os nossos interesses, porque nós temos um dos piores salários no serviço público federal, né? Então a greve, ela ganha um corpo para, além dos técnicos administrativos em educação da UFG e dos institutos federais aqui em Goiás, né? Consumindo outras categorias. Nós temos aí o Judiciário Federal, né? Numa disputa também com o reajuste de salários, o pessoal da Previdência e Saúde Pública também, né? Então é um movimento que vai para além das universidades e institutos. A insatisfação é generalizada dos trabalhadores no serviço público com a política de arroço salarial implementada pelo governo, pelo segundo governo da Dilma. Bom, Flávio, você destacou a greve dos estudantes, que foi deflagrada na última terça-feira. Como que isso pode auxiliar? Isso pode fazer uma pressão ainda maior no governo, já que os estudantes também não querem ir às aulas daqueles professores que não aderiram à greve, eles também estão fazendo um movimento grevista? Sim, os estudantes, a greve deles é extremamente importante, principalmente nisso, né? Porque muitos professores não aderem à greve. Alguns, né? Alguns institutos da universidade não aderem à greve. Então essa, a greve dos estudantes fortalece o nosso movimento, né? Como fortalece também o movimento grevista dos técnicos. Então, uma das coisas, né? Que com essa greve deles, deixam de ir nas aulas, né? Consequentemente, o professor não tem o aluno para dar aula. E aí, ele não vê outra situação a não ser realmente aderir. E essa adesão fortalece o nosso movimento, tá? Porque nós temos poucos dias, né? Para fechar essa negociação. Então, nesses poucos dias, a gente tem que gerar uma pressão muito grande em cima do governo para realmente, para que o governo apresente uma contraproposta melhor. Bem, a gente está vendo esse cenário de crise econômica desde o início do ano, o corte de verbas que a gente já falou. Existe uma perspectiva positiva, João, mesmo nesse cenário? Existe uma possibilidade de aumento real, de atendimento das indicações pelo governo federal, mesmo nesse cenário que parece aí um pouco tenebroso? Nós temos trabalhado com a expectativa de avanços nas negociações. Nós começamos o ano ouvindo o governo dizer que, em função da crise, não daria nada para a gente. Nós já conseguimos arrancar essa proposta, que não atende às nossas demandas, mas já é uma proposta. E estamos apostando no diálogo. Mas, paralelamente, também estamos apostando na radicalização do movimento para expor a nossa justa pauta de reivindicação, para expor essa situação que o governo está colocando o serviço público federal. Porque há que deixar o governo continuar a priorizar apenas os grandes, o sistema financeiro, por exemplo, com a política de juros altos, e para isso ele precisa de arrumar recursos de todas as pastas, de todas as formas, então ele penaliza a classe trabalhadora, retira direitos da classe trabalhadora, arrocha salário. Então, nós estamos apostando no agosto vermelho para radicalizar o movimento nesse período que ainda temos para investir na possibilidade de negociação e conseguir arrancar alguma coisa a mais do que foi proposto até agora. Então, temos expectativas, embora essa expectativa é gerada pela capacidade de luta e exposição que nós estamos fazendo da política do governo. E, Flávio, para os docentes, também há essa perspectiva de radicalização? Se o governo não apresentar uma proposta melhor, vocês esperam que haja alguma proposta mais positiva nos próximos dias? Então, concordo plenamente com o João. É hora de radicalizar mesmo. Temos poucos dias. Dia 21 é na próxima sexta-feira. Então, dia 21 que é o prazo final que o governo colocou para negociar. É claro que a gente tem uma perspectiva de que o governo melhore um pouco a proposta dele. O que vai melhorar, vai. Como eu disse, o Proíbe, a federação, está elaborando uma contraproposta que vai ser colocada na próxima reunião e espera realmente avançar com o governo nessa negociação. Não adianta o governo vir com essa proposta que ele já apresentou. Essa proposta é inaceitável. Quatro anos, os professores não aceitam. Os técnicos também não aceitam. Quatro anos de negociação dessa forma. Com esse percentual, não. Então, assim, a gente espera fazer talvez uma negociação para dois anos e tentar uma reestruturação da carreira. Porque nós não queremos só aumento salarial. Nós queremos também a reestruturação de carreira. A nossa carreira precisa ser estruturada urgentemente. O nosso tempo chegou ao fim. Queria muito agradecer a você, Flávio, pela presença. Obrigada. Espero contar com você novamente quando a gente fala desse assunto. Quem sabe trazendo boas notícias, né? Com certeza. Eu que agradeço. E por último, eu só quero deixar o seguinte. A expansão das universidades foi e é extremamente importante. Mas a expansão tem que ser feita sempre de forma planejada. O fator político não pode ser preponderante. Obrigada também pela presença, João. De nada, estamos sempre à disposição, né? O comando de greve aqui unificado, o FG, IFG e EF Goiano, né? A disposição para debater esse tema, né? Conforme interesse da população e da comunidade universitária. Muito obrigada. Bom, o Conexões de hoje está terminando. Mas você pode participar dos próximos programas pelo perfil do Facebook ou pela página do Twitter. E também pode enviar sugestões, perguntas ou até mesmo material pronto para o e-mail jornalismo.tvufg.org.br E pode assistir todos os debates que já foram produzidos no Conexões no blog do programa. Eu te espero na semana que vem. Uma boa semana para você. Uma boa semana para você. Uma boa semana para você.